Aqui, ó, desse tambor do Elias lote 428, 22 de 2016. Foi retirado aí, ó, cerca de um quarto do mel que ficou por cima e a parte de baixo a gente pode ver ali a sacola com a mesma areia que foi identificada lá no tambor que a gente retirou essa areia pra fora, né? Então a gente pode ver aqui, ó, mais um outro lote aqui, mais um outro tambor, ó, pra estar na mesma situação, a gente pode ver até a sacola ali, ó, é por baixo a areia. Esse também é do Elias, é o tambor 17, é o lote 5. Então até o momento nós já abrimos aqui 3, 4, 5, 6, 7 tambores com mais 8 que misturou areia com mel e não pôde aproveitar nem o mel. Esse é um quarto de mel, então a gente pode ver aqui, ó, é uma substância totalmente diferente do mel, ó, areenosa, sem água, né? Olha aqui, isso aqui eu vou analisar no microscópio, eu como farmacêutico vou te falar que tipo de cristal que é. Então esses aqui são todos os outros tambores que estão no processo de análise pra verificar quantos vieram adulterados. Obrigado. Obrigado.